Cria de comunidade, sonho de consumo delas Andando sempre trajado com o cabelinho na roupa Quem tá de frente é o NK Sheik, tem que respeitar Minha beca é da lagosta, tô cheiroso e bem arrumado E mais tarde no baile eu vou tá de groque na mão Quis trocar meu vulgo, chamou gordinho malvadão Quis trocar meu vulgo E Yuri malvadão Arrastei por bico, porque comigo não esperou chegar na base Que senta no carro, bicho, então senta Safada e esfrega na minha pt De que te bota firme, Yuri, machuca você Então senta, safada e esfrega na minha pt Gordi que te bota firme, Yuri, machuca você Então senta, safada e esfrega na minha pt Gordi que te bota firme, Yuri, machuca você E a de comunidade, sonho de consumo delas Andando sempre trajado com o cabelinho na régua Moreno e bem tatuado, porra cara do enquadro Vim até queda lá, postou cheiroso e bem arrumado E mais tarde no baile eu vou tá de groque na mão Quis trocar meu vulgo, chamou gordinho malvadão Quis trocar meu vulgo Arrastei por bico, pra poder comigo não esperou chegar na base Que senta no carro, bicho, então senta Safada e esfrega na minha pt Gordi que te bota firme, Yuri, machuca você Então senta, safada e esfrega na minha pt Gordi que te bota firme, Yuri, machuca você Então senta, safada e esfrega na minha pt Gordi que te bota firme, Yuri, machuca você E a de comunidade, sonho de consumo delas Andando sempre trajado com o cabelinho na régua Moreno e bem tatuado, porra cara do enquadro Vim até queda lá, postou cheiroso e bem arrumado E mais tarde no baile eu vou tá de groque na mão Quis trocar meu vulgo, chamou gordinho malvadão Quis trocar meu vulgo Gordinho malvadão Arrastei pro bico, pra fuder comigo Não espero chegar na basic E senta no carro, bicho, então senta Safada e esfrega na minha pt Gordi que te bota firme, Yuri, machuca você Então senta, safada e esfrega na minha pt Gordi que te bota firme, Yuri, machuca você Então senta, safada e esfrega na minha pt Gordi que te bota firme, Yuri, machuca você Cria de comunidade, sonho de consumo delas Andando sempre trajado com o cabelinho na régua Moreno e bem tatuado, porra, cara do impacto Vim até queda, ela gostou, cheirou-se bem arrumado E mais tarde no baile eu vou tá de groque na mão Quis trocar meu vulgo, chamou cor de malvadão Quis trocar meu vulgo, arrastei pro bico Pra poder comigo, não espero chegar na base Que senta no carro, bicho, então senta Safada e esfrega na minha PT Gurgi que te bota firme, machuca você Então senta Safada e esfrega na minha PT Gurgi que te bota firme, machuca você Então senta Safada e esfrega na minha PT Gurgi que te bota firme, machuca você Essa vai ser mais um que vai estourar no canal do NK Sheik Não tem jeito